E a espera de quase cinco meses pode ter chegado ao fim. Finalmente, a família do argentino Ivan Nery Pérez, internado desde março no Hospital Estadual de Atenção Clínica, conseguiu, junto ao governo argentino, o voo para levá-lo de volta para casa, no país de origem. Agora só falta o traslado dele do hospital, em Cariacica, até o aeroporto de Vitória, de onde vai ocorrer o embarque numa aeronave apropriada. O voo sanitário chegará amanhã no aeroporto de Vitória, um avião disponibilizado pelo governo da Argentina, apropriado para o deslocamento do paciente, e o aeroporto estará todo mobilizado, as autoridades competentes, para a chegada da ambulância com o paciente. Há meses, a família de Ivan se reveza entre a Argentina e o Espírito Santo, na tentativa de conseguir esse retorno do rapaz de volta à terra natal. Nós mostramos essa peregrinação numa reportagem especial aqui do Balanço Geral, contando das dificuldades que os irmãos do argentino vêm enfrentando ao longo dos meses. É uma situação muito difícil para todos nós, tanto no pessoal quanto no econômico, porque cada um de nós tem sua vida, suas famílias, seus círculos de trabalho, e temos que deixar tudo para trás cada vez que a gente vem para cá. O argentino Ivan Nery Pérez sofreu traumatismo ucraniano após ser atropelado no dia 15 de março deste ano na Praia da Costa, em Vila Velha. Desde então, ele permanece internado em estado vegetativo. Um laudo médico atesta a alta do paciente e libera a transferência para a Argentina em transporte aéreo, respeitando as limitações. A família de Ivan corre agora para que ele consiga embarcar a tempo no voo de volta para a Argentina. E a gente espera que não tenhamos nenhum tipo de dificuldade em relação à saída dele do hospital até o aeroporto e a entrada dele no pátio do aeroporto, na aeronave, que terá o destino à cidade de Buenos Aires, onde ele ficará hospitalizado sob os cuidados dos familiares lá. A Secretaria Estadual de Saúde informou por nota que aguarda a documentação para a alta hospitalar de Ivan com as informações sobre a data e o horário de embarque para a Argentina para poder providenciar o transporte até o aeroporto. Enquanto isso, a família de Ivan segue mobilizada na esperança de levá-lo de volta para o lugar onde ele nasceu.